E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Galera, a gente vai mostrar uns capacetes hoje aqui Pra quem realmente se preocupa com segurança Com a cabeça Um capacete que realmente vai proteger Então se você procura capacete por grafismo, por modinha Que tá todo mundo usando Esquece, esse vídeo não é pra você Pode passar e pode ir embora A gente vai mostrar a qualidade O porquê de comprar um capacete de qualidade E o que isso realmente vai te trazer de benefício aí, tá bom? Quem compra capacete de acordo com a modinha Esquece Tem muito capacete aí hoje que você vê Ele tá... todo mundo tá usando Tá na moda, é legal Mas não tem proteção, é pesado Não fica legal na cabeça Então elimina isso da sua vida, tá bom? A gente vai mostrar o HJC A linha I70 E CS15 Por que que você vai comprar um capacete desse? Primeira coisa Peso Ele é muito leve É um capacete super leve As entradas de ar dele são bem diferenciadas A liseira dele é diferenciada Ele aguenta a velocidade de verdade É leve Forração toda removível Fecho Duplo D HJC Preocupa-se com o que? Com a sua cabeça Quanto vale a sua cabeça hoje? Eu espero que ela não tenha preço, né? Então essa marca Ela produz capacete Pra sua segurança Pra que se acontecer alguma coisa Sua cabeça vai ficar intacta A viseira Já é de praxe Ela tem uma trava na frente Ela já vem preparada Pra pinlock E tear off A saída de ar dele é revolucionária Muito legal O EPI dele é preto A forração dele É uma forração Que é antialérgica Fácil de tirar Fácil de lavar O casco tem um formato Mais anatômico Que o normal Olha essas entradas de ar, galera Olha a saída de ar aqui dele Atrás Entrada de ar no queixo dele Como eu falei no começo do vídeo É um capacete pra quem se preocupa Com segurança Conforto E estilo Esse capacete tem tudo isso É leve É muito leve O fecho duplo D Já mostra isso de cara É diferenciado O sistema de viseira dele É totalmente diferenciado A abertura da viseira interna Ele tem viseira interna A linha I70, tá, galera? É totalmente diferenciada Dentro dele Você vai reparar o EPI Como eu falei Como eu falei que é preto Então ajuda se tiver alguma queda Alguma coisa Viu como é que é simples pra tirar o forro Você vai saber se esse capacete rachou ou não Se tá na hora de trocar ou não Na ligueira dele é diferenciada Esse é o I70, tá? Esse aqui é uma outra cor do I70 Destaca mais as entradas de ar A saída O aerofólio traseiro dele é revolucionário, galera O capacete tem estabilidade na cabeça Aguenta a velocidade mesmo, de verdade Sem fazer tanto barulho Parece um... Tem capacete que você coloca aí E parece que tem um helicóptero na cabeça Esse aqui não Ele é bem silencioso Já vem preparado pra intercomunicador Esse é uma linha mais simples Que é a linha I70, né? Esse aqui é o CS15 É mais simples Mas mesmo assim Não deixa de ser um capacete confortável Com uma forração diferenciada Com um conforto diferenciado E um preço diferenciado Você vai pagar aí muito caro Nesses capacetes que eu acabei de jogar aqui E não serve nem pra isso Pra jogar Depois eu vou tirar as fotos De como ficou os capacetes Com uma queda de um metro e meio aqui E vou postar pra vocês Esse capacete Tem trava Trava de viseira Não abre, ó Destravei Ela abriu Na ligueira Olha o interior dele Esse já tem um fecho micrométrico Entrada de ar no queixo Duas entradas de ar na cabeça E a saída de ar aqui atrás E galera, é leve Qualquer um dos dois Tanto com viseira interna Sem viseira interna É leve Se você curte uma coisa leve E com um preço legal E que vai te proteger Na hora que você precisar usar A linha HJC Tanto o I70 Como o CS15 É o capacete pra isso Não gasta seu dinheiro à toa Não vai na modinha Não vai no que Tá todo mundo usando Que na quebrada Tá todo mundo usando esse Eu vou usar esse Não faça isso Sua cabeça vale ouro Então Esses são os capacetes indicados Pra quem Realmente Tem Amor à sua cabeça Dia dos namorados Quanto vale a cabeça do seu namorado Vai dar um presente Dá um presente legal HJC Tá Quem trabalha o dia a dia aí Tem uma HJC acessível pra você Tá É esse aqui Vocês já podem reparar Nos MotoGP da vida Todo mundo usa HJC Por que? Não é aqueles patrocínios Não é um patrocínio maior Não É segurança galera A galera lá Preza por segurança Usa esse capacete Por isso Tá bom? Então se você quer segurança Quer um capacete Que vai te Ajudar Se você cair E não vai machucar É isso aí galera É HJC Beleza? Quem quiser Vim ver esses capacetes ao vivo A gente está na Avenida Paulista 575 Loja 213 No segundo andar Quem quiser comprar pelo site Upmote.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042 Só entrar em contato com a gente Que a gente tem um preço especial pra vocês Envia pra todo o Brasil Tá E tá aí Quem gostou deixa um like Quem não gostou deixa uns likes Fica à vontade pra fazer o que vocês quiserem Valeu? Abraço E sucesso pra todos Tchau, tchau 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 Tchau